Vem cá, me conta. Você tem dormido mal? Acorda espirrando todos os dias? Será que isso não é falta de manutenção no seu travesseiro ou no seu lençol? Será? Olha só, esse é o assunto de hoje do Dicas Moda Casa com Carol Sonda. Vamos lá! Inclusive, né Carol, a falta de manutenção interfere na nossa saúde, né? Exatamente, Erick. Isso é muito importante. A gente, na verdade, escolhe o jogo de cama, faz uma cama linda, maravilhosa. E às vezes a gente esquece que a manutenção, a limpeza, a higienização desse jogo de cama completo, né? De toda a tua cama, ela é super importante. Então a gente já falou um pouco de colchão, a gente já falou um pouco de decoração. E hoje a gente vai falar de manutenção e cuidados com esses tecidos, essa roupa de cama, mas que está diretamente ligada à nossa saúde. Bacana! E assim, o jogo de lençol e a fronha, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a manutenção? Claro que existe, cada família tem o seu hábito, né? Então assim, tem pessoas que falam assim, ah, eu não quero lavar toda semana. Mas o ideal é que seja, sim, lavado semanalmente. Acontece também assim, ah, mas eu viajei, né? Eu só dormi uma noite nessa cama, não foi isso? Pois é, estava compartilhando com a Carol isso antes, né? Tipo, a gente trocou o jogo de lençol, dormi uma vez, fiquei 10 dias fora, eu voltei, ah, não precisa trocar, está tudo certo. E aí você falou que não, né? Não, porque ele parece limpinho. Mas assim, a nossa pele, ela tem células mortas, a gente tem saliva, né? A nossa respiração, o nosso cabelo. E tudo isso está em contato com o lençol, né? Com a tua fronha, com o sobre-lençol e os ácaros, eles estão ali. Você deixa o alimento que eles precisam e viajou. Então você viajou, mas a festa continua pra eles ali no teu lençol. Então é super importante, né? Porque a proliferação das bactérias continua e depois você volta, os detritos estão ali. E aí a zapa foi lá e deitou e dormiu feliz da vida, só que não, né? Não, só que não. Aí começa um espirrinho, começa uma coceira, algo na pele. E a gente nunca associa, né, esse tipo de problemas, digamos assim, à nossa roupa de cama. Então isso é super importante, semanalmente tirar os lençóis. Uma outra coisa que é importante, Érica, é que a gente, assim, né, personal organizer, eu adoro uma cama arrumada. Mas o que é importante? Não saia da cama e já arruma a cama de uma vez. Pra daí descer e tomar café e fazer, começar o teu dia. Deixa essa tua cama respirar um pouquinho. Tira o lençol, tira o edredom, né, tira a sua manta, abre bem as janelas, deixa o sol entrar. Ventilar, né? Isso mesmo, ventilar. E depois você volta, arruma a cama e daí tá pronto pra começar o dia de verdade. É porque acaba suando durante a noite, então aí acaba abafando se você coloca já em seguida, né, o edredom. Exatamente. A umidade, né, a umidade da nossa pele, da nossa respiração, é o que as bactérias precisam. Né, pra se proliferar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos acabar com elas. Uma outra coisa que é importante lembrar também é que hoje existem produtos pra ajudar a gente em relação a isso. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Existe hoje um protetor de travesseiro. Ele é um tecido impermeável, é bem bacana. Ainda vem aqui o lençol, né, ainda vem a fronha. Mas o que é legal de lembrar? Isso ajuda até na manutenção do teu travesseiro. De dois em dois anos é legal que a gente troque o travesseiro, é importante. E a gente nunca imagina que esses detritos também estão no travesseiro. Começa a pesar. Começa a pesar. Depois, em dois anos, 25% do peso do seu travesseiro, independente da marca, da qualidade, são só detritos. Isso é muito sério. E a gente tá ali só, todo dia achando. Por que que não tô tendo uma noite maravilhosa de sono, né? Isso tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Outro produto que é legal é o protetor de colchão. Que ele também, ele vai te ajudar a, né, vai criar uma barreira física pra não chegar até o teu estofado, até o pílo do teu colchão. Então, você vai tirar com mais frequência, uma vez por semana, o jogo de cama, o jogo de lençol. E esse aqui, uma vez por mês, dá uma lavada. Porque o colchão não dá pra lavar, né? Exatamente. Então, assim, é cuidado, é manutenção. É um capricho. E isso te ajuda na tua rotina, facilita a tua vida, porque às vezes a gente esquece desses detalhes, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Pra adquirir um protetor de colchão e um protetor de travesseiro aqui, ó. Travesseiro. É um joinha. Agora, vamos falar de edredom, de cobre-leito. A manutenção também é como do lençol? Mais ou menos. A gente usa, na verdade, o edredom e o cobre-leito, tem funções parecidas, mas diferentes. O edredom é aquilo que a gente usa quando monta a cama, quando você vai dormir, fica mais em contato com a pele. E o cobre-leito é o que vai proteger a cama no final de tudo. Quando você faz aquela cama toda linda, né? Uma cama posta bonita, gostosa e aconchegante. Só que cada um tem um tipo de sujeirinha diferente. Por quê? Porque o edredom vai estar em contato com a nossa pele e o cobre-leito vai estar mais exposto à poeira, ao sol. Então, são coisas diferentes, mas o tempo de lavagem, de manutenção é o mesmo. Você pode lavar a cada mês, uma vez por mês. E o que é importante? Nunca guardar nenhum dos dois sujos. A gente tem uma dificuldade, assim, quando existe cor, né? Quando é um escuro, você não vê a sujeira, tá tudo certo. Mas não tá, né? Exatamente. Você não tá enxergando, né? Não tá vendo essa sujeirinha. Então, você acha que ela não está ali. Só que a gente tem coisas invisíveis, que podem trazer problemas pra nossa saúde. Então, nunca guardar sujo. E o que é importante também? Fazer, sim, uma lavagem especializada. Sim, é importante levar o cobre-leito e o edredom pra uma lavanderia. Por quê? A lavagem, a tua máquina pode até suportar. Mas o que que acontece? É a secagem desse edredom que é a mais importante. Todos eles têm fibras na parte de dentro, né? Na estrutura dele. E muitas vezes essas fibras não ficam bem sequinhas. E isso pode causar umidade, umidade mofo. Aí, mais um problema respiratório que você não sabe nem de onde veio. Pode estar vindo de bichinhos do seu edredom. Exatamente. Existem lavanderias com, nossa, preços super acessíveis. Que vale a pena. Uma outra coisa que eu lembrei, uma situação. Eu tenho cachorro em casa. E vira e mexe, ele tá nos pés da minha cama. Eu tiro os meus calçados, certo? Pra entrar em casa. Não subo de calçado na cama. Mas e o Black, que eu não limpo as patinhas dele todo dia? Ele andou por vários lugares. Exatamente. Ele traz tudo. Ele andou por todo lado. E ele traz tudo isso pra minha cama. Então, é importante, mesmo que seja o cobre-leito, que isso seja lavado mensalmente. E a toalha de banho, Carol, também é muito importante ter uma manutenção nela, né? Não é só ir usando e trocar aí, né? De vez em quando. É, isso também, Erika. Claro que a gente tem que lembrar que os hábitos de cada pessoa, de cada família, é diferente. Mas o que é legal? Uma vez por semana, as toalhas de banho. E a cada dois dias, a toalha de rosto. É super importante. Por quê? Porque ela também não pode ficar úmida. Uma alternativa, até que a gente tava lembrando, né? É daquela mulher que adora uma maquiagem, né? E que daí fala assim, ah, mas daí todo dia eu vou trocar minha toalha de rosto. Uma alternativa é a toalha de mão, que é aquela toalhinha de lavabo que a gente usa e que a gente gosta e é menorzinha. Então, você pode manter por essa, né? Por essa uso extra, digamos assim, a toalha de mão. E a cada dois dias, você trocar a toalha de rosto do banheiro da família, né? Que todo mundo usa. Porque você falou que fica sempre muito úmida, né? Até na questão do lençol, a toalha é a mesma situação. É a mesma situação. Existem hoje até alguns suportes, né? Os porta-toalhas que são aquecidos. Que é justamente, não é só, né? Pra te dar um banho gostoso, quentinho, deixar a tua toalha macia. É justamente por isso. Pra realmente secar e eliminar toda a umidade. As bactérias vão fazer a festa do mesmo jeito. E outra coisa, por que que às vezes as pessoas falam assim, Ah, eu não gosto da toalha branca. Parece muito a sujeira. Mas é ótimo você ver a toalha branquinha. Você lembra de trocar. Porque ela te alerta. Exatamente. Qualquer coisa vai aparecer mais do que uma toalha escura, né? E às vezes assim, pontos de mofo que a gente não enxerga numa toalha super escura. E que na branquinha a gente vai enxergar. Então isso é super importante. Uma vez por semana, o jogo completo, a cada dois dias você pode trocar a tua toalha de rosto. E a dica extra, toalha de mão pra ajudar aí a mulherada na maquiagem. Adorei! São coisas que a gente acaba não falando sempre, né Carol? Mas como é importante, assim, alguns detalhezinhos, alguns hábitos que você muda na sua vida. Pode melhorar, né? A qualidade do seu sono, a sua saúde. Isso é muito, muito legal. Adorei! E pra quem quer saber mais dicas, qual é o seu arroba? Carolina Sonda ou Toque Dom. E pode seguir lá com sempre dicas pra deixar a casa organizada. Dicas domésticas, dicas pra ensinar as crianças a se organizarem. Tem muita coisa legal por lá. Adorei! E claro, né gente, pra manter aí a sua casa sempre na moda, Siga lá nas redes sociais o grupo arroba Moda Casa Brasil.